É o que esses boys preferem, se achando eu tô de minissérie Agora vão parar pra me ouvir, vão se sentir agredidos Porque vem mais pesadelo do que a Annabelle Tranças rima de primeira série, experimentos tá na minha pele Sabe aquele evento, lançamento do seu som Tu achava que estava bom, hum hum, então cancele Essas porra inventa moda Aí Rope, rap, você não soube E cabe todo mundo, mas você não coube Porque o seu pensamento aqui vai ser excluído E seu freestyle agora vai ser destruído E instruído a melhorar Porque eu tô aqui também para te incentivar A ser melhor, porque do jeito que tá é sério Até dá dó, vou te mandar pro cemitério Tá tranquilo, não vai mandar pro cemitério, César Porque na hora de fazer o rap bom, você sempre cessa Tá ligado, é desse jeito, não processa E agora vai entender que a nova era Falou que meu freestyle é fraco, não entendi Cadê o seu bom freestyle, mano, eu não ouvi Bagulho doido, você vem de longe Mas eu tô ligado que na segunda fase você só se esconde Não, não me escondo e me é esse breu Até eu parado, produzo mais do que o seu Cê falou que o César cessa, mas nunca acaba com isso A sua mente aqui nem começa Vem, começa, vem, começa você Porque eu tô ligado, não mando o RAB Você tá com o processador queimado Cê tá ligado, César, agora perdeu no improvisado Tranquilão, isso é inadmissível A minha fonte de luz é sempre possível Tudo vem do céu e do que eu produzo Por isso com esses fracos opacos eu sempre abuso Sua fonte de luz é previsível E na verdade o seu freestyle na minha frente é invisível Pra você tô indisponível Tô fazendo o RAB, eu tô ligado, mano, melhor que seu nível É claro que é invisível, você é desprezível Mas ele é sonoro, ele tem que ser auditível Cê entendeu? Por isso que te apavora É invisível, mas quando entra na mente você estoura Tá tranquilo, é sonoro, ouve a sonoridade Eu venho mostrando o meu RAB, mostrando a habilidade Cê tá ligado, mano, não estressa a cidade Eu venho fazendo porque isso é minha necessidade Necessidade, cê faça necessidade de rima E hoje eu vou ter essa caridade É o clima pra poder te doar informação Porque para produzir inteligência não teve a noção Doar informação para que tá fraco Melhor que isso cê faz é mesmo doar um casaco Cê tá ligado porque no RAB não tenta Cê pode ir pra meu mano que agora cê se lamenta Barulho pra semifinal Cê tá ligado, mano, eu chego mandando a visão Cê não aguenta, tá de frente pra uma função Tentou fazer me falha, mas cê não consegue Eu acho, meu mano, que o fracasso te persegue Vê se me segue na pista Porque infelizmente cê não tem conquista Agora cê sabe tentar ganhar a tala vista Infelizmente você preste aqui no flow Infelizmente você tenta e eu faço gol É tipo slow Debole logo, eu te incluí parceiro Cê sabe, mano, pra sua mãe não dá orgulho Tá tranquilo, fracasso me persegue Eu sou perseguido, cê tá ligado pelo amigo É nesse jeito que você quer o fracassado Não aguenta meu ano, você tá desenfreado Perseguido pelo amigo Acho que você é falso nesse abrigo Pelo amor de Deus, é zero no boletim Perseguido pelo amigo, quer pagar de Caim? Caim? Não! E você também nunca foi Abel Cê tá ligado, mano, que agora fazendo esse rap Fraco, mano, não vai conseguir entrar no céu Tranquilo, cê é réu, não sou Abel Mas hoje eu sou pinha cruel Da mesma forma eu vou te matar E desse jeito cê não pode processar Eu processo, cê tá ligado com a minha mente Eu processo e com o soco Eu te falo, mano, que arranco os seus dentes Porque você não é com rap frequente Tá ligado, não é consciente Agora eu vou falar que o César na batalha Não passa de inconsciente Falou que dá soco Mas seu cérebro é oco Sabe que agora tomou o troco Porque o remédio é tenso Fica pra trás Falar é fácil demais Falar é fácil demais Pena que você não faz Nada que você fala Então é, César, melhor que você se cala Eu calado o processo muito mais Nesse intuito cê sabe Fica pra trás Não é sagaz E se quiser me ganhar, vira homem e vejo na rima Bota mais gás Aê Mata ele E se quiser me ganhar, vira esperança Esse aqui não me alcança Criança, cê sabe Nesse freestyle cê dança Mas não como o break dance Porque nem o estilo dos quatro elementos Eu sei que você me vence Tranquilo, pare e pense Acabo contigo Ramelão, pode pá Causei o seu perigo É zona de perigo Tipo Genovil Radiação na sua mente Coisa que você não sabe Cê falou que eu não danço Já fui b-boy E agora eu pego o mic Pra destruir esses caras que só corrói A união do rap Você é farsa Cê tá ligado César, mano Eu vou fazer sem virar É fumaça Vai pra casa Voando com o vento Porque no rap Eu tô ligado Não passa um sentimento E fala que eu Não tem argumento Cê tá ligado Eu pego o mic Que pelo menos tento Já foi b-boy Saiu porque manda mal Colou no rap Pera que foi igual Já era meu amigo Dispulso desse abrigo Cheguei no rap Foi igual Não foi igual você Porque você chegou Só mostrou que sabe perder Porque ganha pra mano Cê não consegue Batalhar por causa de prêmio Sai daqui Cê é nerd Eu sou nerd Por isso eu tenho a trajetória Saber perder Isso também é uma vitória Por isso com a minha perda Eu aprendo E acabo com esse cabaço Que a rima é fute Daquilo sabe Saber perder Também é ser vitorioso Eu aprendo Perdendo Ganho E não me acho gostoso Cê tá ligado Eu sou maravilhoso Quando eu mando o rap Tá ligado Eu sou periculoso Tranquilão Cê sabe César dizculagem Não se acha gostoso Tranquilo Ninguém acha A gente vai Pera aí Meu mano Que eu não sou Nenhum otário Eles pedem o sangue Eu vou virar um sanguinário Pra acabar com esse cara Sem vocabulário Cê tá ligado Mano Você aqui só tá errado Sanguinário Mas não passa de um otário Tem outro tipo de sangue Que vem do dicionário Que é algo intelectual Que também pode te corroer por dentro Por isso eu paro E me concentro Cê para Mas não tá concentrado Tá ligado Mano Com esse cara Eu logo acabo Cê falou De concentração Cadê a sua concentração No rap Que eu ainda não vi não Uou 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 Uou